A tela é falsa a inspiração do livro Não creio, não creio, não creio no Cristo vencido Cheio de armadura, semblante e dor Eu creio no Cristo, de rosto alegre Pois tem o Cristo que é vencedor Um dia também, ourei face a face E assim eu creio, pela minha fé Oh, Mareluia, venem o seu rosto E assim eu creio, não creio, não creio